Aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês nesse vídeo esse notebook da Lenovo IdeaPad S145. Vou mostrar aqui pra vocês as configurações do notebook. Esse exemplar que eu tô mostrando, ele vem com i3, modelo 8130U, com 8GB de memória, um HD convencional de 1TB, uma placa padrão, agregada aí a placa-mãe, Intel, o HD Graphics 620, e um slot pra SSD, tá bom? Então o que acontece? Ele vem com HD convencional de 1TB, não vem com SSD, mas vem com slot. Então porventura e mais tarde você desejar fazer um upgrade, você pode manter o HD convencional que vem nele, mais um SSD, os dois trabalhando juntos, tá bom? Então vamos lá ao notebook em si. Todas as USBs ficam nessa lateral, as três USBs que o notebook tem, vem com HDMI padrão, né? E aqui é a entrada pro carregador. Na minha opinião, as USBs poderiam ser divididas, né? Entre aquela lateral e essa, facilita muito na usabilidade. Às vezes você vai trabalhar com cabo, né? Então os cabos ficam melhor dimensionados com essa opção, né? Quando é dividida as USBs nos lados do notebook. Tenho a entrada aqui do cartão de memória, né? Opção aqui de fone de ouvido, microfone. Vamos lá agora aqui na tela. Mostrar configurações aqui pra vocês na tela, no software. Vamos lá, pessoal. Como eu disse pra vocês, é um i3 de 2.20 GHz. Veio instalado o Windows 10 Home. Bom pessoal, vou dar uma outra informação aí pra vocês. Melhor, uma opinião, tá? Você que tá pensando em comprar um notebook desse aqui hoje, ele não tá saindo barato, tá? Então eu recomendo você comprar um, não com HD convencional, igual veio com esse. Mas comprar um já com SSD. Por quê? Porque o SSD traz uma melhora de desempenho muito grande, uma confiabilidade maior e uma rapidez muito maior também. Você pode consultar em vários fóruns aí, vários artigos, várias opiniões de pessoas que entendem que o Windows 10, ele trabalha melhor com SSD. Ele fica um pouco agarrado com HD convencional. Por conta de algumas tecnologias, algumas coisas que vocês vão poder verificar melhor nesses artigos. Com o Windows 11, talvez melhore isso ou não, né? Talvez mantenha essa questão de trabalhar melhor com SSD. Mas independente disso, o SSD é muito melhor com HD convencional, tá bom? E muito mais seguro. Então fica essa dica aí pra vocês, pessoal. Quem tá pensando em investir em notebook hoje, cumpre já com SSD. Nem que seja um SSD pequeno, de 120GB, tá? Pouco armazenamento, mas é melhor do que você comprar um HD convencional. Às vezes a pessoa só olha o tamanho, né? Um tera e tal. Mas não, pessoal. Às vezes você não tem que ver só a capacidade, mas você tem que ver o desempenho que influencia muito, tá bom? E a segurança dos seus arquivos, que isso é muito importante. Uma observação aí que eu deixo pra vocês, também é a questão do aquecimento. Esse notebook tá ligado aí há mais de duas horas. O cliente já trouxe pra mim ligado. E eu não noto muito aquecimento aqui. Então eu achei que isso é um ponto positivo. Que geralmente os notebooks, quanto mais poder de processamento ele tem, quanto mais capacidade de memória, processador mais potente, ele apresenta um maior aquecimento. Esse aqui eu achei que não aquece tanto. Acredito eu que a Lenovo desenvolveu esse notebook com uma arquitetura bem planejada pra evitar esse problema de aquecimento. Vamos lá, o carregador. Esse aqui é o carregador dele, tá bom? A ASUS também adota esse tipo de carregador. Eu particularmente não sou muito fã desse carregador, porque ele é bem grande, né? Então porventura você vai colocar em um estabilizador, numa régua, ou acaba ocupando mais de um espaço. Você acaba perdendo espaço e fica... é um pouquinho problemático isso, tá? Se você vai ligar numa tomada convencional e vai pôr só ele, tudo bem. Não vai ter problema nenhum que ele vai ter só ele. O problema é você querer ligar numa régua, num no-break, que muita gente faz isso, tá? Isso é apenas uma dica aí, tá bom? Acrescentando informações. Bom, um outro detalhe aqui nesse notebook que eu vou mostrar pra vocês é o power aqui no teclado, tá? Tem algumas pessoas que criticam esse tipo de botão aqui, por quê? Porque se você apresentar porventura um problema no teclado, queimar o teclado, você não vai conseguir ligar o notebook. Entendeu? Dá um curto aí no flat do teclado, alguma coisa do gênero, não vai ligar porque o botão do power é direto aqui. Acredito que isso também é um ponto a se observar. Na minha opinião, o power deveria ser mesmo fora do teclado, né? Porque o power... Você precisa do power pra ligar o equipamento. Então, isso é uma coisa assim a se verificar também, você que tá pensando em comprar esse notebook. Eu tô dando várias opiniões aí, tá? Coisas que a gente lê, coisas que a gente vê de opiniões em outros equipamentos. E eu acabo passando aí pra vocês pra tá pesando na hora da compra do equipamento. Gosto de fazer esses vídeos bem detalhados. Acredito que é um diferencial, mostrando todos os pontos e dando minha opinião particular. Lembrando aí que esse notebook aqui não é meu, tá, pessoal? É de um cliente. Como é um equipamento relativamente novo, relativamente interessante. Então, eu decidi fazer esse vídeo aí pra mostrar. Às vezes você tá pensando em comprar. Eu recomendo o notebook da Lenovo. É uma marca bastante conceituada aí no mercado. Então, acredito eu que é uma marca aí que você deve pesar bastante também na hora da compra. Então, é isso aí, pessoal. Isso aqui é a parte aqui das dobradiças, né? Isso aqui também é uma coisa assim que você deve levar em consideração. Porque isso aqui em alguns modelos costuma dar problema. Então, me parece que é resistente. Então, é isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês. Ideia PAD S145 da Lenovo. Abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.